Oi pessoal meu nome é Isabel Pires eu sou cake designer da Bell Bolos e hoje eu vim aqui trazer para vocês a receita de uma torta de colacha simples prática e muito gostosa tão gostosa que a gente já tem no canal a gente colocou algum tempo atrás fez muito sucesso pessoal gostou bastante é um dos vídeos mais assistidos no meu canal mas muita gente perguntava quantidades Bell quantidade Bell quantidade Bell quantidade que eu não tinha colocado as quantidades dos ingredientes no vídeo então hoje eu tô fazendo e tô fazendo com as quantidades elas vão ficar descritas para vocês as quantidades no nosso vídeo anterior nós utilizamos a bolacha de maisena de chocolate nós podemos utilizar tanto de chocolate quanto aqui não é de chocolate certo no vídeo anterior eu mostrei para vocês que em cima a gente podia colocar a bolacha triturada com acabamento hoje nós vamos colocar um acabamento diferente mas aí vocês vão ter duas opções a proposta era a seguinte creme de leite UHT ou seja de caixinha eu tô utilizando aqui então duas caixinhas cada caixinha tem 200 gramas eu tô utilizando 400 gramas 400 gramas aqui eu tenho chocolate em pó 50% cacau qual a marca que eu utilizei pessoal grão-finário da flashman eu provei e aprovei eu gostei muito desse chocolate não tô ganhando nada com isso pessoal só tô indicando para vocês um produto que eu provei e eu gostei ele é novo para mim ele é novo aqui eu comprei pela primeira vez a um tempo atrás há uns dois meses atrás e gostei muito então eu peneirei e aí eu venho com ela e coloco aqui e vou achando o ponto que eu quero só que dessa vez só que dessa vez eu digo para vocês que eu separei aqui 100 gramas de chocolate em pó 50% cacau pode ser 70% cacau 50% cacau pode ser cacau funho pode ser 33% cacau qual é a ideia quanto maior o percentual de cacau mais a textura vai ficar densa mais grossa ela vai ficar eu como gosto a textura fica melhor e muito mais gostosa e eu encontro o ponto que eu quero ponto firmezinho digamos assim né com menos quantidade do pó certo então o que eu vou fazer vai ser misturar 100 gramas o total aqui é 100 gramas de chocolate em pó 50% cacau achocolatado qualquer um que seja de qualquer marca que seja não tem como fazer porque ele vai ficar doce ele tem açúcar na composição e ele não vai ficar com a textura que é a nossa torta torta que eu quero passar para vocês de bolacha pronto pessoal para mim essa textura aqui já está boa porque o chocolate quanto mais tempo ele vai ficando aqui quando ele descansar e quando for para a refrigeração ele vai encorpando então para mim essa textura aqui é o que eu quero tá eu misturei bem só isso que eu fiz e agora eu vou montar olha a quantidade que eu tenho vamos então para a montagem só colocar as bolachas né fazendo formato e colocar já o nosso creme então eu coloquei na volta do meu prato coloquei um pouco do creme e agora eu vou colocar no meio algumas bolachas a distribuição das bolachas vocês é que vão né decidir vão dispor da maneira que vocês quiser se vocês quiserem quebrar a bolacha e colocar ela aqui no meio com creme se quiserem intercalar camadas de bolacha e creme pessoal aqui tá a nossa torta montada então agora eu poderia colocar em cima como eu coloquei da outra vez no outro vídeo quem já assistiu quem não assistiu o que eu fiz foi colocar em cima a bolacha triturada coloquei no liquidificador triturei e coloquei por cima hoje eu vou fazer um pouco diferente eu tenho aqui um glacê ou merengue suíço que a gente fez um vídeo e ele tá sobrando eu vou colocar aqui a gente vai utilizar ele então essa eu montei agora então para vocês tem que ir para refrigeração pelo menos colocar no freezer uma hora uma hora e pouquinho para ela ficar legal e aqui eu tenho uma já pronta já foi para refrigeração e agora eu vou utilizar o nosso glacê então pegar um saco de confeitar aqui eu tenho um bico da cook time é um bico margarida 5 e aí eu tenho com o meu glacê e a ideia já coloquei né o nosso glacê na nossa tortinha pequenininha que eu tinha pronta e agora vamos colocar no nosso preparo que eu fiz para vocês aqui terminamos de colocar então o nosso glacê ou o nosso merengue suíço na nossa torta olha que linda que ela ficou claro vocês vão montar como vocês quiserem eu estou aqui trazendo uma ideia aqui eu tenho para uma pessoa porque é muito gostosa quando tu começa a comer tu não para mais e aqui eu tenho para uma pessoa dependendo da pessoa tá espero que vocês tenham gostado do nosso remake da torta de bolacha agora com as quantidades Bel certo se gostaram dão um joinha para a gente se não estão inscritos no canal se é a primeira vez que estão vendo a gente muito obrigada por ter nos assistido se inscrevam no nosso canal quem fizer por favor façam repliquem né essa torta de bolacha porque ela é muito gostosa muito saborosa prática rápida façam marca a gente lá no instagram a gente é a roupa isabel bolos bel com 2l bolos no plural e mandem para nós o feedback aqui no canal e muito obrigada até a próxima dica gostou bastante é um dos vídeos mais assistidos do meu canal agora que lembra que tá aparecendo aqui até aqui e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto